Tipo, ele acabou de ser atropelado, ele chegou aqui, tá perdendo muito sangue, ele não vai escapar, você precisa vir aqui agora. E meu pai começou a chorar desesperado, botando uma roupa, não conseguia mais nem falar com o cara, o telefone caindo. E quando ele já tava pra descer a escala, se vestindo, ele pensou, peraí, eu não vi o Rodolfo sair de casa hoje. Ele não sai dia de semana, ele teve a brigante ideia de ir no meu quarto.